Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar pra vocês um vídeo que é de um perfume pra cada estação do ano. Eu sempre vejo muitos vídeos legais aqui no YouTube, vários títulos muito interessantes e eu resolvi gravar esse pra vocês. Eu não tenho tantos perfumes assim, como eu sempre comento, em relação a todo mundo, a tantas pessoas que tem coleções grandes de perfumes, mas mesmo tendo uma coleção mais humilde, bem pequenininha, foi difícil de escolher, escolher só quatro da coleção assim. Então, eu pensei bastante, eu vi realmente o que eu uso em cada estação, o que eu... Tipo assim, nossa, tá muito calor, muito, muito, qual que eu geralmente pego? Ou então, quando tá muito frio, qual que eu geralmente pego? Então, eu trouxe realmente o que eu costumo fazer, o que eu costumo usar, tá bom? Sobre o batom que eu tô usando, eu já vou falar, porque geralmente no final do vídeo eu me despeço e esqueço. Quando é esmalte, eu sempre coloco na descrição do vídeo, mas batom pode ser que eu esqueça, então eu vou falar já. Esse batom aqui de Natura Una, batom Stick, agora focou. Esse aqui é o Nude 4M, tá? Gosto bastante dos batons da linha Una. E também, gente, eu coloquei aparelho, voltei a usar aparelho aqui por alguns meses. E aí, se eu estiver travando um pouquinho pra falar, é por conta da aparelho, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vou começar pela estação que nós estamos, que é o outono. Vou começar aqui, tá bom? O perfume que eu recomendo pra vocês, ou que eu recomendaria, que eu usaria, se tivesse que escolher só um pra usar no outono, é o Capricho Connecting. Esse aqui é aquele perfuminho maravilhoso, que infelizmente só tem na versão de 10ml, mas é um perfume muito gostoso, muito bom. Eu sei que muita gente ama. Eu até li um comentário no vídeo da resenha dele, uma menina falando assim, ah, eu queria que tivesse um litro dele. Porque realmente ele é só 10ml, então acaba meio que rápido, né? O Capricho Connecting é um gourmand, é um docinho. Ai, que delícia, muito confortável. Ele tem uma coisa que parece que você tá usando roupa limpa, sabe? Eu não sei, não tem nada a ver com amaciante, nem nada assim. Mas parece pessoa que tá com a roupa bem limpa, com amaciante gostoso e docinho, muito aconchegante, sabe? Eu acho esse perfume extremamente aconchegante. Ele é docinho gostoso, mas que nem, se você tá chegando no canal agora, né? Só pra me, primeiramente me apresentar, meu nome é Tamires, tem um canal aqui, onde eu falo de consultoria, falo de revista e falo também de universo de cosméticos e perfumaria. E o meu gosto de perfume é mais voltado para os florais, mas sem ser talcado, tá? Floral mais fresco, frutados e mais pro fresquinho mesmo. Não tão cítrico assim, mas mais pros fresquinhos, tá? Eu gosto de ter um ou outro doce na coleção, mas pra usar em dias mais frios ou quando eu quero realmente usar um perfume doce. Então, por exemplo, se você também é assim como eu, não é tão fã dos perfumes doces, os perfumes doces não são aí a sua categoria favorita, eu acho que dá pra ter como opção quando você quiser um perfuminho doce pra usar. Recomendo Capricho Connecting. Muito, muito, muito gostoso. O meu tá quase acabando, mas eu deixo realmente pra... Eu deixo aqui no stock, não, no stock não. Deixo na minha coleção pra trazer pra vocês como opção, né? Porque eu não descarto ele. Eu continuo usando, continuo gostando, né? Porque ele tá acabando que eu vou esquecer dele, né? Aí, seguindo aqui na próxima estação que nós vamos entrar, inverno. Eu não tenho muitos perfumes pra inverno mesmo, mas se fosse pra escolher um só, assim, no puro frio, qual que eu usaria? Coffee Woman Duo. Esse aqui. Gente, outra coisa. Meus perfumes, a maioria, sem tampa, tá? Porque na onde eu guardo, se eu puxo pela tampa, geralmente ele cai, tá? Se eu puxo só pela tampa, assim, porque é tudo meio amontoado, né? Um monte de perfume do lado do outro. Então, já aconteceu de eu pegar perfume pra tampa, ele cair, ele ficar. Então, por segurança, eu removo as tampas, tá? Mas tem resenha dele completinha aqui no canal, com a embalagem completa. Gente, o Coffee Woman Duo, eu tô começando a aprender a gostar dele. No vídeo da resenha, eu comento que, assim, dias frios não são os meus dias favoritos. Eu gosto muito mais de dia quente, né? De calor. E, geralmente, eu uso o Coffee Woman Duo em dias frios. Porém, em alguns dias frios, eu fico mais triste, sabe? Quando tá aquele dia cinza, aquele dia... Aqueles dias e dias seguidos de inverno que só chove, ou só faz aquele frio e tal. Eu não sou muito chegada. E quando tem muitos dias frios em seguida, eu acabo ficando um pouco triste, um pouco... Um pouco desanimada, assim, muito ânimo, assim, né? Que é natural aí dos dias frios. E como eu uso, geralmente, o Coffee Woman Duo em dias frios, eu associo ele a ficar meio triste, meio pra baixo, sabe? Porque tem perfume que deixa a gente mais pra cima, dá uma animada. E o Coffee Woman Duo é o inverso. Parece que ele põe um pouco pra baixo, mas é coisa, assim, de costume meu, de cultura minha e tal. Então, às vezes, é mais essa questão que eu associo a dias frios e não uso muito ele. Mas tô aprendendo a apreciar as notas dele, porque eu vi muita desenha no YouTube e muita gente admira esse perfume. Não é pra menos. Realmente, ele é muito bom. Ele merece todas as qualidades que as pessoas colocam pra ele. Pra mim, é mais uma questão, assim, de sensação que ele me causa. Mas eu tô aprendendo a apreciar as notas dele e ver que ele é um perfume muito bem criado, muito bem encorpado. Ele tem várias notas. Notas de cabeça, corpo, fundo, enfim. Então, eu tô aprendendo a tentar mudar essa percepção que eu tenho dele, tá? Mas aí, pra dia frio, eu recomendo o Coffee Woman Duo. Eu sei que tem gente que fala que dá pra usar no calor, mas eu abri ele. Inclusive, ele foi lançado mais pro final do ano. Acho que foi de 2018. Se eu não estiver enganada. 2018? Ou 2019? Eu acho que foi 2018, tá? E daí eu usei na virada do ano. Ele tava muito quente. Nossa! Desandou. Então, pra mim, eu prefiro usar em dias frios, tá? Agora, opa, inverti aqui. Perfume pra primavera. Primavera, flores. Começa a ficar mais fresquinho, né? Começa a esquentar um pouco mais os dias. Porém, permanece fresco. Então, ai, pensei. Tinha vários aqui pra colocar como primavera. Mas, vocês me conhecem e não tinha como não ser o Biografia Inspire. Inclusive, quando eu gravei o vídeo da resenha dele, eu tava sentadinha aqui nesse mesmo lugar. Gente, o Biografia Inspire é o meu queridinho. É um dos meus favoritos da Natura. Pra quem assiste o canal mais tempo sabe que eu sempre falo do Biografia Inspire. Ele é um floral muito alegre, muito feminino, muito gostoso. Ele é leve e imponente ao mesmo tempo, sabe? Ele é pra uma mulher confiante, pra uma mulher que sabe o que tá fazendo, que sabe? Enfim, eu falo bastante coisa na resenha. Mas eu acho que ele super combina com a primavera. Porque ele é um perfume chique e floral ao mesmo tempo. Mas sem ser um floral vintage. E muito elegante e fresquinho pra você usar, por exemplo, de dia na primavera. Então, deixo como sugestão esse queridíssimo Biografia Inspire. Mas ele combina super também no verão, tá? E no verão, vamos supor, tá aquele sol de rachar, você vai sair. Vamos supor, vou precisar sair às 11 horas da manhã. Tá muito sol, tá aquele mormaço, aquele ar quente. Pra eu me refrescar, pra eu ter uma sensação fresquinha, cíntra, eu vou no Florata Lamor. Esse amarelinho maravilhoso aqui de O Boticário. Olha, o meu tá na metade, gente. Eu abri ele, acho que foi em agosto do ano passado. Então, eu tô usando super rápido. Eu falei já várias vezes e falei também em muitos vídeos de usados da semana que quando eu comprei ele, ele não fixava tanto, né? Ele não projetava tanto. Ele era bem, assim, quase que um body splash. Mas com o passar do tempo, já foram vários meses que eu tenho ele, ele tá encorpando mais, ele tá fixando bastante, sabe? Tá bem mais potente mesmo, exalando bem mais. Então, eu fico feliz. Esse perfume, a grande característica que eu coloco pra ele, que me agrada, é a questão dele ser fresco e cítrico. Ele tem um cítrico muito gostoso. Agora que eu percebi que eu não espirrei nenhum, é que eu vou fazer uma resenha logo em seguida, então eu vou deixar os braços livres aqui, mas tá bem montadinho na minha cabeça a fragrância de cada um, tá? Mas ele é gostoso, ele é fresco ao mesmo tempo e cítrico. E esse cítrico dele parece que dá uma sensação de banho, de limpeza, de que você tá fresca, sabe? Que você acabou de tomar banho e aplicar o perfume. Ele é muito gostoso, ele é muito bom e assim, não desanda de forma alguma no calor. Geralmente, no calorizão mesmo, se eu for fazer caminhada, eu passo ele, não tem qualquer problema de me dar dor de cabeça, isso porque eu tenho rinite, sinusite, então toma cuidado, né? Mas ele, ó, é perfeito pra usar em dias quentes, tá bom? Esse ladinho cítrico dele é muito gostoso e, nossa, ai, uma surpresa o Florato Lamor. Eu não conhecia, foi de tanto vocês comentarem, vocês falarem que eu fui lá, experimentar ele e fiquei muito contente quando eu conheci essa maravilha aí da O Boticário, tá bom? Então é isso, gente, essas foram as minhas sugestões de perfumes pra gente utilizar em cada estação. Lembrando que você usa qual você quiser, qual te deixar mais feliz, qual você, aquele no qual você fica mais confortável pra utilizar, mas essas foram as minhas sugestões, tá bom? E fica o convite pra quem quiser gravar esse vídeo, me marca, ou de repente, ah, não tô afim de fazer vídeo, posta lá a fotinha no Instagram e vai me marcando que eu vou gostar de saber, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe o like, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!